Bora para as últimas informações do Fluminense, bom, não consegui trazer aqui, mas o árbitro que vai apitar o jogo amanhã contra o Fluminense, né, amanhã o Fluminense encerra o poteio, ele é um árbitro interessante, tá, e o último jogo dele eu tenho muitas alegrias, mas olha, também vamos trazer aqui a informação do contrato de Thiago Silva, que finalmente foi revelado, será que esse contrato será o suficiente para convencê-lo a jogar aqui? E claro, tem uns moleques de Xerém tirando muita onda também no Sub-17, a gente traz tudo para você depois da vinhetinha, bora! Alô, torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com você? Eu espero sim, espero sim, gente, eu ainda estou falando de forma esquisita, né, é porque ainda estou com alguns pontos aqui na boca, mas já estou bem melhor, já estou bem melhor, estão trazendo para você aqui as últimas ou as novidades do Fluminense, né, e aqui, galera, já quero começar, poxa, já quero começar por isso aqui, ó, olha que coisa linda, finalista, sim, lembra que a gente estava falando durante a semana, né, que é para a gente acompanhar os meninos da base, a gente já está acompanhando essa Copa do Brasil aí, já tem um tempo e o Fluminense é o finalista, tá, vai enfrentar aí o São Paulo na final da Copa do Brasil Sub-17, Fluminense se classificou hoje, né, enfrentando aí o Sport, tá, e adivinha quem fez os gols do Fluminense? Mais uma vez, Isaac, tá, Isaac muito bem colocado dentro da área, né, o time do Fluminense é muito bom, do Sub-17, é, tem pontas habilidosas, os caras vão para dentro mesmo, então, assim, vai ser bem legal a gente acompanhar essa final Fluminense e São Paulo, parabéns aos moleques de Xerém que chegaram aí à decisão, agora é a gente torcer, né, torcer para que eles consigam levantar a taça, isso sempre é muito bom, tá, deixar muito claro que isso é muito bom para os moleques também, como assim, Tiago? Vamos lá, galera, eu sei que o foco da base não é títulos, tá bom? Não é, até porque, né, não faz nem sentido, o foco da base é evolução, amadurecimento, né, trazer esses jogadores e transformá-los eles, né, transformar esses jogadores em grandes jogadores profissionais, porque muitos daqui que estão jogando Sub-17 e tal, não vão, não vão conseguir chegar no profissional, a realidade é muito cruel, né, do futebol, mas o fato também, a base não é só para ganhar títulos, né, e nem é o foco principal, mas também é importante ganhar, né, Por que disso? Porque você desenvolve também o caráter vencedor do jogador, né, você consegue desenvolver isso, esse jogador que é campeão desde a base, esse cara que sabe o que é decisão, esse cara que sabe o que é jogo grande, esse cara que não foge nesses grandes momentos, então, assim, é muito importante, então, aqui, a gente tem os meninos do Sub-17 podendo fazer história aí nessa final, que vai enfrentar o São Paulo, que também é muito famoso, né, em revelar grandes jogadores, então, assim, vai ser muito bom, eu tenho uma confiança muito grande nos nossos moleques, para mim, está todo mundo jogando muito, o grande destaque até aqui é o Isaac, né, tanto em assistências quanto em gols, ele vem chamando a responsabilidade, mas para o Isaac jogar bem, o redor do Isaac é muito bom também, né, os pontos são excelentes, como eu disse aqui, o Sub-17 é um bom time, né, e eu espero que conquistem essa taça, que vai ser muito bom, tanto para Xerém, mas também para a evolução dos nossos moleques, tá, então, ó, quero você torcendo aí, mas a gente vai trazer mais novidades quando vai ser o jogo, para a gente ficar ligado aí, tá, mas, ó, se inscreva aqui no canal do Fluxo, se você ainda não se inscreveu, vem fazer parte desse canal que não para de crescer, e é isso, ter você aqui comigo é excelente, ative o sino e o tricolor, para você sempre ser notificado quando lançarmos vídeos, né, igual hoje, hoje eu estou lançando, ó, de cedo o meu vídeo já saiu tarde, e agora também a gente costuma sair o vídeo um pouco mais cedo, gente, me perdoa, porque eu ainda estou à base de remédio, então, assim, eu ainda estou me controlando, me organizando melhor, mas peço até perdão, tá bom, meus amigos, mas de qualquer forma, a gente está sempre aqui atualizando você, é o que importa, e se você gosta do canal, se você quer que o canal do Fluxo continue aqui, nos ajude, gente, clicando no gostei, logo abaixo do vídeo, e se eu gostei, quando você clica nesse gostei, o YouTube entende que esse conteúdo é bom, e ele vai mandar o nosso vídeo para mais tricolores, e assim, você vai nos ajudar demais, lembrando que esse conteúdo é de graça, e tudo que eu te peço aqui, tu não precisa botar a mão no bolso, para nada, tá, tanto a inscrição, quanto deixar o likezão, é de graça, e você só nos ajuda, tá bom, muito obrigado, já passamos aí de 74 mil inscritos, rumo a 100k, vamos lá, galera, bom, deixa eu botar na tela para você, e eu quero a sua opinião, né, galera, sim, quem é esse árbitro aí, bom, bom, para quem não, ele não é o Soul Goodman, né, para quem assistiu o Breaking Bad, né, ele é igual, cara, a cara nessa foto aqui está idêntica, né, aquele advogado do Breaking Bad, mas de qualquer forma, esse é o Esteban Ostotit, lembra dele? Ah, menino, claro que você lembra dele, sabe por que você lembra dele? Porque ele é o árbitro que estava lá, na goleada do Fluminense, em cima do River Plate, no Maracanã, meu amigo, 5x1 para o Fluminense, rapaz, foi isso, ele apitou o jogo, ele apitou muito bem aquela partida, não ficou inventando nada, não teve polêmica, foi bem limpo, passou despercebido, mas eu guardo muito o nome dele, porque eu achei que ele fez uma boa partida, não é porque o Fluminense venceu ou não, mas é porque ele conduziu muito bem o jogo, e é um jogo muito difícil, cara, existe já uma rivalidade entre Fluminense e River Plate, Fluminense e Boca Juniors, né, os clubes da Argentina, Fluminense, né, não todos, mas existe essa rivalidade, né, agora também o Argentino Juniors, é, então são jogos pegados, jogos difíceis, jogos duros, e o Esteban, ele mandou muito bem, galera, ele mandou muito bem, ele apitou o que tinha que apitar, ele deixou o jogo rolar, ele deixou, é isso, é isso aí, gostei muito da, da, da atuação dele como árbitro, né, e a boa notícia é que ele será, finalmente vai voltar a apitar um jogo do Fluminense, né, vai ser o jogo de amanhã, Fluminense ser o Portenho, Esteban estará apitando, então assim, não vai ter falta boba, não vai ter essa parada de, ah, mas o goleiro tá fazendo firula, ah, mas o goleiro, é, tá ganhando tempo, não vai ter nada disso, mano, o jogo vai correr, esse cara gosta de jogo corrido, e eu gosto de árbitros assim que deixa a parada rolar, ah, tu que fica picotando, tu acaba com o desenvolvimento do jogo, né, igual o Wilton Pereira Sampaio no Clássico mesmo, pelo amor de Deus, né, então se Esteban estará de volta, agora galera, é, eu deixei pra falar isso mais cedo, e acredite, pra tu ver como é que eu não tô bem não, eu acabei esquecendo, se Esteban vai apitar a Serro Portenho e Fluminense, e esse jogo é muito importante pra gente, ele ficou mais importante ainda, por quê? Olha na tela, diretor, na tela aí, a tabela da Libertadores, Flusão, continua líder, por quê? O Colo-Colo, acredite se quiser, empatou em casa com a Alianza Lima, então assim, eles perderam dois pontos aqui cruciais, então, caso Fluminense conquiste os três pontos, é, perante aí o Serro Portenho, nós vamos, nós vamos a sete pontos, e com isso, Flusão vai, meu amigo, ser líder isolado, aí, meu amigo, eu vou te falar, se o Fluminense conquista a vitória amanhã, encaminha aí a classificação, tá, porque, bora pensar, depois o Fluminense vai ter que enfrentar o Serro Portenho em casa, né, já aqui já são três pontos, não tem como falar que não, e a Alianza Lima em casa, tem que ser o três pontos, aí o único jogo que vai ser um pouco mais complicado pro Fluminense, vai ser Colo-Colo e Flusão, lá na casa do Colo-Colo, tá, então, e lá dentro também, o Colo-Colo já deu mole com a Alianza Lima, aí tu pega um Fluminense da vida, é, meus amigos, só assim, vencendo amanhã, o Fluminense encaminha, e encaminha muito, muito mesmo, tá, a nossa vaga para as oitavas de final, a próxima fase aí, da Libertadores, que aí vai ser o Fluminense diferente, né, Fluminense aí com novos jogadores, Fluminense com contratações, tão falando aí, deixa eu falar aqui, diretor, vou falar com eles, eles não vão contar pra ninguém, não, fica aqui não, olha só, bom, já tão falando aí até de centroavante, que o Fluminense vai atrás no meio do ano, ué, não quer informação? Ah, aqui é o que falaram, tá, gente, informação que eu tive é isso, que por causa da lesão do Lele, você tem o John Kennedy com a Alianza envolvido aí nessa questão das festinhas, não se sabe ainda o que o Fluminense vai fazer, com o tempo eles vão ficar de fora, não se sabe também se eles vão ser confiáveis, tem isso também, né, hã, o que que acontece? Fluminense já estaria aí botando na listinha de nomes que precisam, ou de posições carentes, centroavante, agora, em que mundo a gente achou que a gente ia ver isso? Fluminense buscar centroavante depois de ter Cano, John Kennedy, Cauã Elias e ainda Lele, né, a gente agora vai atrás de centroavante, bom, eu não duvido de nada, faz todo sentido essa informação que eu recebi, tá, então vamos ficar de olho aí, pode pintar até centroavante no Fluminense no meio do ano. agora, essa daqui eu nem vou lançar lá no Twitter, tá, vou lançar no Twitter não, várias informações eu vou trazer exclusivamente aqui no YouTube, né, então se você quiser sempre estar aqui, aqui, dentro do vídeo, eu vou lançando essas informações, eu acho que é até seguro também, né, eu consigo te informar e nem sempre viralizo, porque nem todo mundo tá feliz, né, diretor, nem todo mundo tá feliz aí com o crescimento do Cano, Hora do Flú, do, não sei o que, né, então é isso, centroavante na mira do Fluminense pro meio do ano. Então, voltando a falar aqui, é torcer pro Flusão vencer amanhã o Serro, que é muito possível, tá, pessoal? Fluminense é melhor que o Serro Portenho, se o Fluminense fizer o jogo que sabe jogar, Fluminense vence esse jogo aí, se Deus quiser, tá bom? E bora pra gente terminar esse vídeo aqui, falando em meio do ano, eu ainda tô resfriado, vocês acreditam nisso? Eu ainda tô na recuperação aqui, resfriado ainda, vocês acreditam? Pelo amor de Deus, tá, voltando aqui, meio do ano, o que é que eu te falei? Fluminense com contratações, uma nova saga, pode ser, Fluminense aí buscando volante também, é, até volante também, buscando aí centroavante, o que que acontece? Com isso tudo, Fluminense então precisa encaminhar, porém, um desses possíveis reforços aí é o Thiago Silva, né, meu amigo? É, e a informação do Nico Ishira, hoje, tá, que ele é um jornalista esportivo, é, ele trouxe o seguinte, o contrato do Thiago Silva, a pergunta é, será que esse contrato aqui vai convencer Thiago Silva a vir pro Fluminense? Mas olha, vai dizer que o Fluminense ofereceu um contrato de até dezembro de 2025, para o zagueiro Thiago Silva, tá, então dezembro de 25 aí, para o Thiago Silva, vamos ver se essa vai ser, talvez, uma questão aí, só que eu tô achando estranho, mas vamos lá, será que vai convencer o Thiago Silva a jogar aqui, esse contrato até fim de 2025? Lembrando que o contrato não é longo, né, a gente tá falando de um ano e meio, e o Silva, 39 anos, barra 40, ele vai fazer esse ano, jogando um absurdo, né, Premier League, no Brasil ele sobra, então assim, ele tem futebol para mais anos, o Thiago Silva, eu acredito que esse contrato aqui, é aquele contratinho assim, ó, você fica até o contrato assinado de até fim de 2025, mas tem uma renovação automática no contrato até o fim de 26, sabe? Por que que o Mário não vai colocar o contrato do Thiago Silva até 26? Porque o mandato do Mário termina em 25 também, então assim, ele não vai querer jogar um contrato além do que ele vai estar de frente, que é até o fim de 2025, porque o mandato dele termina em 2025, então o Mário não faria isso, de jogar para frente, mas eu acredito que deve ser até 2025, mas com uma renovaçãozinha ali automática para depois, cara, eu acredito, tá? Eu acredito até para tentar convencer realmente o Thiago Silva a vir, e a questão é, será que precisaria, diretor, convencer o Thiago Silva a vir para o Fluminense? Quem prometeu que ia voltar não foi nós não, foi ele, então assim, não sei se existe tanto esse convencimento não do Thiago voltar, acredito que é uma promessa que ele fez, agora se ele vai cumprir ou não, são outros 500, mas eu estou sentindo que vai, diretor, estão falando até do dia 3 de maio, bom, quem tem ouvidos ouça o que o Hora do Fluminense, né? Beijo no seu coração, blasfêmia, isso é o que eu fiz agora, pegar um versículo do Bíblia, não, brincadeira, se inscreva no canal, deixe aquele like top para ajudar a gente aqui, você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe, você é muito importante para o canal, Hora do Fluminense, obrigado, gente, e Fluminense, vamos ganhar do seu reporteio e encaminhar essa brincadeira aí de uma vez? Ah, vamos, né? Beijo, gente, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal! Wow!